Eu sei que quero partilhar convosco uma pequena reflexão daquele homem que está à vossa frente, que tem 52 anos, se eu Deus quiser, dia 11 de Fevereiro faço 53, nasci na maternidade de Alfredo da Costa, vivi até os 8 anos em Canenças, os meus pais, ambos nasceram no casal das Nacuras e no casal Cuxim, na freguesia da Silveira, são pessoas honradas e a honra das pessoas não podem ser desta forma. E com 8 anos vivíamos em Canenças e viemos para o Torcifal, onde vivemos até aos dias de hoje. Foi o que fez até à minha 4ª classe e depois fiz os meus estudos até ao ensino secundário, onde terminei a minha atividade enquanto aluno. O meu pai teve uma doença grave em 1987 e vi-me obrigado a ir trabalhar. Esta pessoa que está na vossa presença, com 19 anos, era responsável por um conjunto de atividades profissionais que hoje tenho muito orgulho de as ter exercido. Por um lado, especializei-me enquanto medidor ou orçamentista e foi aí que comecei a minha carreira na Câmara Municipal de Torres Vedras com 19 anos. Mas também com 19 anos tive que ir à procura de ganhar mais dinheiro para sobreviver e ajudar a minha família. E com essa tenra idade já coordenava o transporte internacional entre Lisboa, Málaga e Torre Moínos, onde fui responsável por essa linha durante 7 anos no grupo Aerolines, onde a empresa Intercentro era uma das associadas para a qual prestava o meu serviço. Nessa minha vida tive a oportunidade ainda de, face aos escassos recursos, de ser desenhador na área de eletricidade no gabinete do arquiteto Joaquim Esteves, da nossa cidade, onde aí, após o período laboral de sair às 5 da tarde até à meia-noite, uma, duas da manhã, produzia desenho técnico de eletricidade até aos meus 25 anos. E o período em que trabalhei no grupo Aerolines, onde, para além de ser responsável pela linha Lisboa-Torre Moínos, transportei milhares e milhares de pessoas, comuniquei com muita gente, muitos contactos, e aí comecei a me realizar enquanto homem. E nessa dimensão tive a oportunidade de, num período da minha vida, dos 19 aos 25, entre o mês de Maio e o mês de Outubro, trabalhar ininterruptamente todos os dias da semana, os 7 dias da semana, entre as 8 da manhã, sensivelmente, e a meia-noite. E, portanto, aquilo que é trabalho, aquilo que é dedicação, aquilo que é abnegação, o Carlos Bernardes tem feito disso ao longo da sua vida. E ao longo da sua vida teve a oportunidade de contrair matrimónio, ter um filho, quando tinha 25 anos. Portanto, desse ponto de vista, é assim que a vida vai evoluindo e podermos fazer aquilo que gostamos. E nesse mesmo percurso, tive a oportunidade de ser dirigente desportivo, tive a oportunidade de ser autarca de freguesia, autarca num concelho vizinho, autarca em Torres Vedras, e com 40 anos decidi voltar a estudar. E dos 40 aos 47, fiz a minha licenciatura, fiz o meu doutoramento, sempre depois da hora do serviço, nunca colocando o serviço em causa, nunca deixando nada para trás. E, digamos, o percurso de vida continuou e foi com muito gosto que nesta mesma sala, no dia 1 de dezembro de 2015, que assumi a presidência da Câmara Municipal de Torres Vedras. Em 2017, fui com a minha equipa eleito presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. E é para mim um enorme orgulho, uma grande abnegação, poder, enquanto cidadão, ter uma missão pública, de prestar aquilo que nós, do ponto de vista do ser humano, podemos fazer, dar algo ao próximo. E é nessa dimensão que, efetivamente, hoje aqui estou, a partilhar convosco este momento de reflexão. Música Música Legenda Adriana Zanotto